O Supremo Tribunal Federal publicou hoje a ata do julgamento que decidiu que integrante do Ministério Público não pode acumular a carreira com exercício de cargo no Executivo. Quem estiver nessa situação tem até 20 dias para optar. Na semana passada, dez ministros do STF declararam-se inconstitucional a ocupação por procurador ou promotor de um cargo público no Executivo, exceto para exercer funções no Ministério de Magistério. E agora há pouco, em nota imprensa, a assessoria da Presidência da República informou que o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, deixará o cargo no Poder Executivo. Segundo a nota, ele já apresentou pedido de demissão e o novo ministro da Justiça será o subprocurador-geral da República, Eugênio José Guilherme Aragão.